Já jogamos o joguinho do Bolsonaro e vamos jogar o joguinho do Lula Eita, Lula consegue uma copa da chave da santa Eita, pô, vou morrer Tô jogando o controlinho, olha o barulhinho Vamos dar uma olhadinha aqui, tá cheio de cocô nessa porra Café de 51 na mão, né? Normal do brasileiro Vou vazar, como é que vaza? Cuidado com guarda, que guarda? Tem guarda aqui não, pô Já, velho Vou dar uma vez também Cadê o guarda? Cadê o guarda? Cadê o guarda? Pare Caralho, mano, não fiz porra nenhuma até agora, pelo amor de Deus Não tem nada pra fazer aqui Vou vazar de novo aqui Cadê o guarda, mano? Vou vazar, vou vazar Pare, cadê o guarda? Guarda ali não, vou dar uma olhadinha O que é que tem aqui? Porra nenhuma Opa, opa, opa Chavinha, chavinha, chavinha Aqui, Polícia Federal Vai porra nenhuma também Bom, vou ter que abrir alguma porta aqui, olha Caralho, velho Caralho, velho Puto já, né, mano? Não fiz porra nenhuma de progresso até agora Se foda também Se foda, se foda Se foda Abre a porta O guarda ali, boa Minha chance, minha chance, minha chance Vou pegar a chave, pegar a chave Pega a chave, caralho Corre, 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 corre Tem que abrir, velho Puta que o... Caralho, mano, não dá Ah, fodeu Ele vai me comer, ele vai me com... Tá que, mano Caralho, velho Tá que par... 51 nele, cara Não bate De uma vez, cara Guarda, é o cacete Ah, não Ah, caralho, também Agora vai Ah, não, velho Como dá um olé no carro Aí, não dá Matar o pessoal que fez esse jogo Que jogo bosta do caralho Não dá nem pra jogar a garrafa de 51 Ah, vou vazar agora Vou vazar Pô, foda que eu não sei o que é que eu tenho que abrir com a porra dessa chave Dá pra abrir nada, mano É aquela porta Vai vim aqui agora E vai vim, vai me matar Ai, ai, ii, ii, iiii, iiii, iiii Ah, da burro do car... Ele vai me ver, ó Ele vai me ver Não tem como abrir isso Não tem como abrir nada, velho Ah, vou ter que esperar ele passar, então Não tem como ver, velho É, vai me ver, ó Ai, ó Ah, vou jogar, mas...